Boa noite, o governo agora já está no ar. Subiu para 77 o número de casos confirmados de Covid-19 no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. O país também contabiliza 1.422 casos suspeitos. Presídios de todo o país devem ter atenção redobrada para evitar a contaminação por coronavírus. A recomendação é do Departamento Penitenciário Nacional, em conjunto com o Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça. A orientação é que sejam tomadas medidas preventivas de higiene e controle, com a restrição de visitas e até isolamento de presos, quando possível. O governo do Distrito Federal, por exemplo, já suspendeu a visita aos presídios até o dia 20 de março. E a gente mostra agora para você as principais medidas adotadas pelo governo federal nos últimos dias para conter a disseminação do novo coronavírus. Para reforçar o atendimento na atenção primária, o Ministério da Saúde vai contratar pelo programa Mais Médicos 5.800 profissionais, que vão atuar nos postos de saúde. Os médicos já devem começar a atender no dia 7 de abril. Mais de 6.700 postos de saúde vão funcionar com horário estendido, de 12 horas por dia. Até 60 milhões de brasileiros serão beneficiados pela medida. O governo anunciou ainda a alocação de 2 mil leitos de UTI para atender os pacientes. O Ministério da Saúde também regulamentou critérios de isolamento e quarentena. O isolamento dos pacientes suspeitos ou confirmados pode ser feito em ambiente domiciliar ou, conforme recomendação médica, em hospitais públicos ou privados. O prazo de isolamento é de 14 dias e pode ser estendido por igual período se houver necessidade. Já o local da quarentena deve ser determinado pelas secretarias estaduais e municipais de saúde ou pelo Ministério da Saúde. A medida será adotada pelo prazo de até 40 dias e pode ser prorrogada pelo tempo necessário. Para combater o avanço do coronavírus, o governo federal negocia com o Congresso a liberação de cerca de 5 bilhões de reais. O recurso virá de emendas da Relatoria da Câmara dos Deputados e será utilizado na atenção primária e hospitalar para reforçar as ações contra o vírus. E uma última informação. Foi divulgada hoje a lista de espera do ProUni. Mais uma oportunidade para quem não foi pré-selecionado na primeira e segunda chamadas. Os estudantes são classificados por curso e turno, seguindo as notas obtidas no Enem 2019. Para saber se foi selecionado, o estudante deve entrar no site do programa. A gente fica por aqui. Boa noite e até amanhã.